Fim de ano chegando, movimento nas ruas, nas estradas e nos aeroportos. Para esse ano, a Secretaria de Aviação Civil prevê que a demanda de passageiros que vão viajar de avião vai superar a do ano passado em quase 200 mil pessoas. O repórter Ricardo Carandina está no Aeroporto Internacional de Brasília e tem as informações sobre a Operação Fim de Ano. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Já tem muita gente aqui nos balcões das companhias aéreas no aeroporto de Brasília e por causa do aumento do fluxo. Nesse período do ano, que sempre ocorre nesse período do ano, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, adotou algumas medidas para evitar transtornos para os passageiros. A agência intensificou a fiscalização até o dia 13 de janeiro nos 12 principais aeroportos do país. 300 servidores vão trabalhar em turnos para cobrir os momentos de maior movimento. E aqui em Brasília, nos aeroportos de Cumbica, em São Paulo e do Galeão, no Rio de Janeiro, a fiscalização vai ocorrer 24 horas por dia. Também estão previstos aumento no número de funcionários e de aviões reserva e medidas para melhorar o conforto dos usuários, como, por exemplo, mais vagas nos estacionamentos, mais esteiras para retirada de bagagens e mais tomadas para carregar celulares, notebooks e tablets. As principais companhias aéreas já entregaram à ANAC o plano de contingência para esta época do ano. As companhias se comprometem a suspender a prática de overbooking, que é quando as empresas vendem mais bilhetes do que o número de assentos que existem nos aviões, e se comprometem também a intensificar o treinamento dos funcionários que trabalham em terra. No ano passado, 2012, 16 milhões e 400 mil pessoas passaram pelos aeroportos brasileiros. E para este ano, a previsão da ANAC é que este número chegue a 16 milhões e 600 mil passageiros. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite. Parabéns.